Música Na entrega de prêmios aos melhores da marcha picada, mais emoção e festa entre os criadores. 2014 foi um ano excelente para aqueles que se especializaram no andamento picado. Quem acompanhou foi a repórter Manuela Drummond. Música Durante o ano hípico 2013-2014 foram realizados 141 eventos oficiais no país com a marcha picada. Nesses eventos, 4.241 animais foram julgados. Os números comprovam, a marcha picada cresceu em quantidade e qualidade. Música A conquista de mercado é resultado de um trabalho de seleção criteriosa. O Nordeste sempre teve fama de possuir um bom plantel de marcha picada. Com a expansão e até mesmo a criação do Campeonato Regional do Nordeste, acreditou à raça o reconhecimento nacional. Música Com o fechamento do ano hípico conhecemos os melhores animais e melhores criadores e expositores do país. E é no Marchador Fest a premiação e o reconhecimento pelo trabalho de toda uma equipe. Vamos conhecer os melhores da marcha picada. Música O criador Paulo Gontijo do Aras de Adorim levou o troféu de melhor criador expositor do Distrito Federal. É a sexta vez como melhor criador e melhor expositor. Fico muito satisfeito de estar aqui. Não é a sexta vez que eu venho e é a sexta vez que sou merejado. Mas uma coisa é certa, essa associação merece muito mérito. E é preciso dar muito valor ao líder que nós temos, o presidente Magro Chat. No estado de São Paulo, Antônio Gil é o melhor criador expositor e melhor expositor. No ranking geral de melhor expositor, ele ficou em quarto lugar. O resultado é o trabalho de equipe que fica cada ano mais complicado. A marcha picada está evoluindo muito. Os animais estão melhorando muito em qualidade, em quantidade. O pessoal do Nordeste teve um desempenho espetacular este ano. Foi muito difícil competir com eles. Mas é uma competição saudável. A gente consegue fazer tudo. No ranking dos melhores criadores não expositores da marcha picada, Sérgio Guerra Espólio ficou com o primeiro lugar. Em segundo, José Félix Siqueira. Em terceiro lugar, Carlos Augusto Caram, Roberto Reis Alves foi o quarto. E Vicente Bretes ficou em quinto lugar no ranking. Já no ranking geral dos melhores criadores expositores, aqueles que expõem os próprios animais nos eventos, os cinco melhores foram da região Nordeste. Rio Com Fazendas Reunidas, Rio de Contas, como o primeiro lugar. Esse ano nós estamos completando 20 anos de criatório. Então é uma satisfação grande a gente, através dessas premiações, nós constatarmos que nós estamos no caminho certo. Mas ao mesmo tempo aumenta nossa responsabilidade de querer selecionar cada vez melhor. Em segundo, Rogério Bivar. João Fragoso foi o terceiro colocado. Pio Guerra em quarto. E Dagmar Alves de Souza Espólio ficou com o quinto lugar geral. Agora vamos ao ranking dos melhores expositores da Marcha Picada. São aqueles que participam de várias exposições pelo país. No primeiro lugar está Gustavo Monteiro, que também foi o melhor expositor de Pernambuco e possui o melhor reprodutor geral da Marcha Picada. Mais um ano de muito sucesso do Árabe Monteiro. Estou muito feliz. Esse ano começou como sendo o melhor expositor do Círculo do Nordestino, o proprietário do Melhor Cavalo, o proprietário da Melhor Égua. Então, agora no final do ano, consagrando como sendo o melhor expositor do ano de Marcha Picada. Estou muito feliz com esse ano de 2014 do Árabe Monteiro. Alexandre Saraiva foi o segundo melhor expositor do Brasil. Eu vou ter vocês. Parabéns a todos nós, família Machaduco. Renato Fragoso foi o terceiro. Antônio Gil, o quarto. E a Riocom, em quinto lugar no ranking geral de expositores. Os melhores reprodutores do país são Elfo do Porto Azul, com domínio entre os criadores André Coutinho, Nelson de Castro e Gustavo Monteiro. Favacho Único foi o segundo melhor reprodutor. Lampião HO, o terceiro. Godardo Minato, o quarto. E Brilhante Sael, o quinto melhor reprodutor geral. As melhores reprodutrizes da Marcha Picada são De propriedade de Carlos Augusto Caram, a Égua Catedral do Comboio liderou o ranking. É motivo de alegria para nós. Afinal de contas, um animal que produz tanto Marcha Picada quanto Marcha Batida, todos dois de qualidade. Quando dá na Marcha Picada é bom, quando dá na Marcha Batida é bom também. Então é o Mangalaga Marchador Total Flex. A gente fica satisfeito. Em segundo do ranking geral de picada, a Égua Garça da Pedra Verde. Nordeste, a Aeromoça ficou com o terceiro. Em quarto, Tiara Fumaça Preta. E em quinto lugar, no geral, a Égua Hipnose da Pedra Verde. Parabéns aos criadores, expositores e apaixonados pelo cavalo de Marcha Picada. Esse é o resultado do trabalho que vocês fazem com tanta dedicação ao Mangalarga Marchador. Onde será o canal Piná Carabén do Mundo? Transcrição e Legendas Pedro Negri